E aí, Jess? E aí, mano, beleza? Beleza, mano? O meu quarto tá sendo reformado lá em casa, mano. Vou ter que ficar uns dias aqui nesse quartinho aqui da tia, velho. Entendeu? Não, a mãe comentou mesmo comigo, pô. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou colocar um colchãozinho aqui, uma cama aqui nesse quartinho aqui, ó. Ah, chique, mano. Vai ficar de boa. Então, mano, vai ficar da hora, não vai? Vai ficar chave, mas a vista aqui é legal também. Dá pra ver toda a comunidade ali. É, mano. Pô, vamos descer lá, mano. Espera aí o Drake e o Gaúcho chegar aí, mano. Vai dar um rolê lá de kart hoje. Já saiu da escola mesmo. Hoje já não tem mais... A gente foi até meio-dia, né, mano? Na aula, né, mano? Vai colar lá, moleque. Vai dar um rolezão, tá ligado? Vamos esperar esses malucos. Rolezão de kart aqui, velho. Olha lá, olha os loucos. Olha os loucos de gole chegando aí, ó. E aí, louco? Olha aí. O bicho é louco, velho. Fala aí, doido. E aí, Trutão? Você é louco? Preparado pra perder pra mim? Ah, tadinho de você. Cadê o Gaúcho? Pera lá, vocês dois vão ficar no chinelo, hein? Tô falando. Caramba, velho. E cadê o Gaúcho? Olha o Gaúcho aí. O bicho é louco. Olha, olha, olha. Meu Deus, velho. Ai, que... Vamos lá? Eu vou pegar a bike aí. Bora, 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 Jess. Vamos lá, vamos lá, mano. Eu vou ensinar pra vocês como que você anda de kartilino. De quê? De kart, cara. Ah, ah. Pega a bike lá. Como é que é o nome, mano? É kart, mano. Que kartilino, ó. Tá tirando. Cuidado aí, ó. Bateu em mim. Tá maluco? Que é que eu... A cidade é kartilino. Então, bora, bora, bora. Olha o grau, olha o grau. Bora, bora, bora. Vai, vai. Cuidado pra passar aqui, hein, mano. Cuidado pra passar aqui, hein. Aqui, ó. Caramba, que explosão foi essa? Não sei, não. Tá, porra. Os bombeiros aí, ó. O Gabriel vai comer... O Gabriel vai comer poeira. Que rapaz. Qual é, mano? Olha os... Já tá sentindo o gosto da poeira aí, né? Tá sentindo a poeira na sua cara? Olha, olha, olha. Nossa, que tombo. Nossa. Parou, parou. Peraí, peraí. Vai, mano. Caramba, velho. Peraí. Minha perna, mano. Os caras batem na minha perna, tio. Eu passei por cima da perna do gaúcho, velho. Esse aí também, velho. Esse carro aqui tá atirando. Ô, ô, ô. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Andar com esse maluco é emprestidão, velho. Cara, meu maluco. Fiz o cara magia, fio. Aqui é profissional na área. Profissional na área. O bagulho é louco, fio. Ó, ó. O bagulho é louco, gaúcho. Tô louco de gole, ó. É, louco de gole. Você vai ver, mano. Deve de ser o mesmo, louco de gole. Você vai aprender como que esse ano é de cartilino. De cartilino? Porra, velho. Ó, ó. Só no grau, no grau. É assim que se puxa no grau, parceiro. Ó. Agora aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o pulo. Hã? Hã? Ah, moleque. Ó, ó, ó. Não, agora eu vou ver vocês pulando. Já desci. Cadê o gaúcho? Eu vou pulando com o de gole. Ó lá, ó lá. Vamos ver. Pulou. Ah, moleque. Ó, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ó, ó. Ó, ó. Uh, uh. Ó, louco, ó, louco. Nossa, moleque. Passei aí por cima. Nossa, que tombo. Nossa. Ah, mano. Ó, louco, mano. Não passe por cima, não, velho. Machucou o gaúcho. Pô, mano. Não, não, não. Tá de boa, mano. Ó, mano. Minha barriga. Ó, ó, ó. Ó, louco, moleque. Ah, não. Nós temos que fazer mais isso, velho. Ó, ó, ó. Aí, manja na street. Ó, ó. Ó, ó. Ó, isso. Ó, onde eu parei? Hã? Hã? Ó, onde eu parei? Ó, onde eu parei? Ó, onde eu parei? Ó, o gaúcho. O gaúcho vem igual doido. Vamos ver o Jazz. Vamos ver o Jazz. Errou. Ó, não. Parou, parou. Ai, caiu. Nossa, que... Não sabe o pneu. É, velho, velho. Ai, minha família. Não tem mais família agora. Ó, ó, ó. Ah, moleque. Nossa, moleque. Eu voei muito alto. Ó, isso. Ó, isso. Que isso, que isso. Ó, o caminhão quase que me atropela aqui. É, é. Ô, monstro. Pô, velho. Ajuda aqui. Ai, tá doendo, velho. Peraí, peraí. Vamos ajudar o Jazz lá, mano. O que aconteceu? Você caiu? Nossa, olha aqui, mano. Tô conseguindo nem andar. Minha família foi pro saco. Literalmente. Literalmente, velho. Meu Deus, velho. Bora, bora. Então, vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos embora. Ó, aqui. Pulei. Nossa, moleque. Muito topper. Muito topper, mano. Pula aí, pula aí pra me ver. Chegando, velho. Pula aí, pula aí. Pula aí, pula aí. Pula aí, pula aí, monstro. Vem aqui. O que? Pula aí. Ah, achei que você ia pular a luna azul, mano. Vocês mó chatos, mano. Que moral. Ai, caralho. Ei, tá longe. Ai, merda, mano. Se a bicicleta ficou e você foi? Nossa, velho. Que porrada. O que deu aí, mano? Eu fui tentar pular aqui, ó. Aí deu uma porrada no pneu. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Se liga nas ideias, cachorro. Se liga nas ideias. Onde que é o kite mesmo? É pra cá, né? Era industrial, velho. Aqui era industrial, mano? É, isso daqui é uma empresa, alguma coisa. É verdade, mano. Verdade mesmo. Ai, caramba. Eu tô vazando aqui esse vídeo, velho. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vazar aqui, ó. Nossa, Jazz. O Jazz mais cai do que na bicicleta, velho. Né? Tá louco, mano. Vamos esperar eles aqui, vamos esperar eles aqui. Não dá pra bicicleta não, velho. Cadê, cadê, cadê? Falta o Jazz? Falta. Tô indo aí, tô indo aí. Bora, mano. É pra hoje. Vem, 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 vem. Vem. Ali, ali, ele saiu na alta rua ali, ó. Nossa, velho. Eu pus pra um de um lado, ele veio do outro. Bora, bora, bora. Ó, Gaúcho, já sumiu na nossa frente. Muito amigo, hein, Gaúcho. Muito amigo. Você se acostuma, hein? Você se acostuma com esse barulho. Ah, moleque, ó, onde eu subi. Você viu, né? Moleque, eu manjo. Eu manjo das bikes. Eu manjo das bikes, cuzão. É. Ó, ó. Não, agora eu vou chamar no grau. Chama no grau, chama no grau. Ó, ó. Ah, moleque. Ó, ó. Não, não, peraí, peraí. Agora vai dar certo. Ó, ó. Ah, moleque. É aqui mesmo. É aqui mesmo, Drake? É, é aí mesmo. É aí na frente, né? Entrada desse, desse local aí. Beleza, peraí. Só que... Abriu, abriu, abriu. Ai, ó. Caramba. Ai, mano. Não avisou que tinha o bagulho, tio. Ah, ô louco, mano. Ô, mano. Meu Deus, aí. Quebrou bagulho. Cadê o Jazz? O Jazz tá lá atrás. Lá na... Lá na... Tá lá na... Comunidade ainda. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ó. Ó o louco. Ó o outro. Parece bicho louco do... Do mato. Meu Deus, velho. Nunca andou de bicicleta. Meu Deus, velho. Nunca andou de bicicleta. E aí, guardinha? Eu vou parar a bike aqui, mano. Vou parar a bike aqui. Também, ó. Ai, mano. Foi mal aí, seu. E aí, guardinha? Como é que você tá acionando a bicicleta, mano? Ó, ó. O guardinha é surdo e mudo. É. Ô, guardinha. E aí, mano? Ô, Jazz. Coloca a bicicleta ali, mano. Pera aí. Vou colocar ela pra você. O outro guarda lá embaçou comigo. Queria deixar entrar, não? Oxi. Mas entrou normal, cuzão. Ele nem viu. É porque eu quebrei o bagulho lá. Ele nem viu. Ah, verdade. Ele nem viu nós entrando, mano. Eu quebrei o bagulho e o zocão de gole, tio. Ele nem viu nós entrando. É, o garoto que faz as artes é o que leva. Parabéns. Meu Deus. Bom dia, guardinha. Bom dia. Tudo firmeza, trutão? E aí, que esses caras aqui faltam? Ah, nós vem andar de kart aí, né, mano? Nós já pagamos ontem aí na parada, tá ligado? Mas aí nós não voltou, não. Aí nós vamos hoje andar de kart aí. Tá agendado o nosso nome aí. Dá uma olhada lá na lista lá. Melhor, deixa eu avisado, né? Deixei, deixei. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Esse guardinha aí é meio viado, tá? Como você sabe? Ah, como o Gaúcho sabe? Ó, ó, ó. Ó a carinha dele, mano. Arruma um capacete pra nós que a nossa cara é. Ó, o meu é César. Aí tem o Gaúcho que é o Luiz. O Drake e o Jazz aqui. O JZ aí, ó. Tá tudo aqui na lista, tá tudo na lista. Bora andar então, bora causar. Calma aí, mano. O guardinha tá falando. Pra vocês estarem fazendo aí o trajetório aí de 40 minutos, viu? 40 minutos? Tá ok. 40 minutos. Demorou então, guardinha. Onde tá os carrinhos? Vou lá buscar e trago aqui pra vocês. Tá bom. Vai lá, vai lá. Aí fechou o moleque. Tá na guarda de kart, moleque. Você é louco. Você é louco, já me deu de foda. Vai causar pra caralho. Vai causar nada, mano. Eu vou ganhar nessa merda aqui. Tá tirando. Vai pra merda, vai. Vem, que eu vou mandar pra você. Manda pra ele, Gaúcho. Manda pra ele. Isso aqui pra você, ó. Entendi. De que jeito? De que jeito? Pega essa. Hein, hein, Gaúcho? De que jeito? Louco de gole. Loucão de gole. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, como é que é o Drake, ó. Ó, 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 ó. Vai, toma esse encoxado. Gaúcho falou que não vai ver nem a foto dele no kart. Tu vai ver nem a foto. Tu vai passar por cima das nuvens, mano. Por cima das nuvens. Nossa, vai. Vai tá louco de maconha. Como é que é, ó? Ó, ó. Sai daqui. Aí, mano. Todo mundo se trocou aí. Já colocou as roupinhas de kart, né? Nossa, agora tá... Deixa eu fechar a porta aqui. Agora eu tô doidão de gole mesmo. Vamo que vamo, mano. Vamo que vamo, né, mano? Ô, filha da mãe. Susto do caramba, véio. Esse gole é louco. Lógico, pô. Eixi, tem um aqui, tem um aqui. Qual é, mano? É o bloco aqui mesmo. É, quem é esse, maluco? E aí, tio? Qual é, foi? Ah, é o Ia, mano. Que que... Ah, tá tirando. É, esqueceu que eu ia vir, hein, véio. Pode crer, esse que é amigo, mano. Deixa eu matar. Ah, ela mandou mensagem pro cê, mano. Por que que cê não vê gente com nós? Ah, trazer ele, mano. Porque ele é uma estrelinha, né, mano? Certeza que a sua mãe pediu pra você fazer as coisas, né? É claro, cê tá ligado, né? Seu merda. Aí, véio. Parabéns, parabéns. Vê o capacete dele cair aí, ô, Luiz. Ô, louco, mano. Qual o capacete? Aqui, ó, tem um capacete pra cê aqui, vem aqui. Vou arrumar pra cê aqui, véio. Ó lá, ó lá. Vem pra comigo. Bora, hein. Já tô aqui esperando no kite, moleque. Barato é louco. Já vou, ó, vamos aqui posicionando já, mano. Esse kite aqui é bonito, hein, véio. Por dentro, hein. Bonito pra caramba. Por dentro, tá bom. Ele tem interior, viu? Vamos posicionar aqui já, mano, ó. Aê, moleque. Nossa, muito top, mano. Andaram isso daqui, véio. Na moral. Muito louco. Ah, pra você. Ah, babaca. Você vai... Ó aqui que você vai ganhar no final, ó. Ó, pra você que você vai ganhar no final. Toma aí, ó. Bora. Aqui pra você, ó. Ô, Luiz. Aqui pra você, ó. Ô, 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 Drake. Olha o capacete dele. Aqui pra vocês. Aqui pra vocês, ó. Boa tarde pra vocês, ó. Aqui pra vocês, ó. Tudo pra vocês aqui, ó. Ó, vou embora, vou embora. Tchau, falou pra vocês aí. Ó, come poeira. Roubei. Roubei, 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 roubei. Ô, ô, ô. Queimou largada, hein. Queimei mesmo, queimei mesmo. Tô louco a decola, hein. Eita, nós bati. Eita. Tô indo, tô indo. Ai, meu Deus. Pega nós então. Pega nós então, rapaz. Rapaz. Papacartinho. 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 Papacartinho do meu sim. Aqui, rapaz. Ó, 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 ó. Já fiz a volta aqui no bagulho. Já tô voltando. Falou pra vocês aí. Já tô voltando. Olha lá, velho. O moço é roubando. Tá nem fazendo nada. Ladrão. Seu ladrão de galinha. Como quer ficar aí o último, Drake? Qual que é a sensação? Eu não tô aí o último. Ó, moço, que ele tá atrás de você, mano. O dedinho, moço. Ai, ai, ai. Ai, merda. Ai, droga. Ganhei a primeira volta. Ganhei a primeira volta. Ganhei, ganhei. Agora vamos esperar aqui. Pera aí, parou, parou. Vamos esperar aqui. Vamos esperar aqui. Vai, vai, vai. Vamos esperar os caras aqui. Pera aí. Eita, pega. Olha lá, os caras viram. Olha, os caras viram, as caras viram, as caras viram. Aí, parou, parou. Eu vou brincar mais não, eu vou brincar mais não. Eu vou brincar mais não, por quê? Eu vou brincar mais não. Olha o capacetinho que seu irmão me arrumou, velho. Que era essa merda. Calma você de bosta, mano. Vai aí, ó. Todo mundo aí cantando pneu. Na hora que eu falar já, todo mundo vai, hein. Contato é três, vai. Um, dois, três, já. Falou, valeu. Valeu, valeu, valeu. Bateram aí, hein. Bateram aí, hein. Falou, valeu, falou, valeu, falou, valeu. Aí, bati. Ele sai se matando. Ai, filha da mãe. Bota de frente comigo. Me chumbou aqui. Ai, droga. Ai, ai, é bom que você bate, que o pai ia e bati também. Vou fazer gole. Eu já estou perdido no bagulho. Ih, mano. Estou chegando, hein, moto. Vai para trás. Estou chegando. Está perdido aqui, mano. Não é de a saída. Estou na bota, estou na bota. Estou na bota. E bati também. Ih, se ferrou. Ganhei de novo. Ganhei de novo, pai. Sou muito bom. Sou muito bom. Vôlei. Você está usando o rasque, hein? Eu sou muito bom. Lógico, filho. Tem que usar o rasque. Tem que usar o rasque no volante, hein. Lógico. Você acha que sou bobo? É porque eu estou ficando para trás, né? Esse capacetinho aqui não tem como ver direito, né? Ah, tá. Tá bom. Mano, que capacete bosta. Na moral, velho. Capacete lixo. Cheguei, cheguei. Olha, olha. Quem chegou? Valeu, algo. De novo. Vou botar até três, hein? Calma aí, ô seus viados. Ah, não. O Ian não roubou. Roubou, roubou. Não roubou, velho. Ah, o Ian roubou, mano. O Ian roubou. Aí bateu. O Gabriel está batendo tudo quanto é lugar, velho. Cada cunha que ali, filho, bate. O Ian roubou, mano. O Ian roubou, velho. Valeu, valeu. Vou te alcançar, Ian. Estou te alcançando, Ian. Estou te alcançando. Ah, mano. Olha quem ganhou o bagulho, tio. Estou te alcançando, Ian. Oi, Ian. Toma, otário. Fica para trás. Ai, ai. Meu Deus do céu, gente. Caralho. É nóis, Ian. Olha a ganha de nóis, velho. Caralho, é o menor. O menor não está roubando. É a última volta, velho. Quer ganhar agora, ganhou. Já era. Ai, baixei. Caralho, vai ganhar antes de nóis, mano. Vamos de ré pra eles. Vem aqui, ó. Vamos de ré pra eles. Vamos de ré. Vamos de ré. Mas como? Olha os caras, velho. Mó ladrão, mano. Ladrão, é o cara duro. Que ladrão, velho. Eu tenho que deixar o kart lá onde a gente achou, velho. Vamos levar ali. Eu vou levar ele pra casa, velho. Você é louco, mano. Vou fazer com esse kart, mano. Você é louco? Vou levar e fazer... Vou lá na pista de skate com ele. Aí, já era, mano. Já era. Nossa, você estaciona bem pra caramba. Ó, vamos lá tirar essa roupa e já ir pra casa, né, mano? Já tá quase anoitecendo. Nós ficou umas duas horas aqui, velho. Na pista de kart, velho. Tá louco. Pois é, tá na hora de pegar as queques. Lógico, mano. Vamos lá. Ó, depois amanhã... Vamos marcar amanhã depois a escola dá um rolê de bike, velho. Demorou? Bora, demorou. Só agora. Beleza, mano. Tá ligado que cês perdem bike, cês perdem. É furo em duas rodas. É furo em duas rodas. Onde cê tá indo aonde, Jess? Tem que tirar a roupa, ô maluco. Não, eu tô me sentindo um pouco... Sei lá, velho. Você é louco, mano. Vou abrir aqui a porta. Vamos embora. Ai, mamãe. Abre a porta.